Olá pessoal, eu sou o Matheus e bem-vindo a mais um episódio aqui da série Molinos Visita. Hoje eu estou aqui no Central Park Tatuapé, nesse apartamento de 225 metros, que está super clean, espetacular e andar alto. Vem comigo acompanhar todos os detalhes. Para começar, já logo de início, eu quero que vocês reparem nessa varanda, uma tradicional varanda gourmet. Varanda interligada à churrasqueira, interligada à cozinha. Mas o que é mais legal aqui do Central Park, para quem conhece já sabe, e para quem não conhece, vai passar a conhecer agora. Esse é um condomínio que tem o conceito de Lazer Club e tem um parque privativo logo posicionado à frente da sua vista. Então, você tem todo um complexo de torres, lazer, infraestrutura, que é oferecido a você que mora aqui no condomínio e a sua vista da varanda, dessa ampla varanda gourmet, é direto para essa parte do bosque, desse parque privativo. Agora, falando dessa parte interna do apartamento, eu queria que vocês reparassem todos os detalhes super clean, muito branco, muitas texturas em madeira e toda a tonalidade que é aqui dentro, que é colocada, impressa, aqui dentro do apartamento, ficou incrível. Primeiro porque, para quem gosta de gastronomia, ter toda essa parte à disposição para você fazer um belo jantar, um belo churrasco e ter a disposição da sua visita, dos seus amigos para confraternizações, é sensacional. Eu queria que vocês acompanhassem comigo aqui. Primeiro, repara, ponto de televisão, ou seja, vai reparando em cada detalhe que você tem para acomodar pessoas. Aqui, toda a parte da pessoa que vai ficar encarregada da gastronomia, numa confraternização, numa recepção de convidados, fogão por indução. Olha só que legal também toda essa parte aqui da bancada super clean, a coifa para lá de moderna. E, obviamente, a gente chega aqui na parte super importante do apartamento, que é a área da churrasqueira para contemplar toda essa varanda gourmet. Mas um detalhe importante, eu queria que vocês reparassem como o acabamento aqui, ele é pensado, né? Então, até mesmo essa parte interna da pia, ela está branca, ou seja, materiais super clean, de altíssimo padrão. Você tem também esse acabamento lindíssimo aqui em cima da pia. Para você que está vendo o vídeo, consegue reparar em todo esse ambiente, na nossa lente que demonstra para vocês muito bem como é o espaço. Creio que vocês já começaram a perceber como que é a ambientação desse apartamento, né? Super, super charmosa. Voltando por aqui, antes de mostrar a cozinha para vocês, eu queria que vocês vissem também esse espaço aqui, né? É um espaço para recepção, para estar, uma sala de estar aqui na varanda. E super aconchegante. Você tem uma belíssima, aliás, belíssimas poltronas, né? Você também tem aqui um espaço com essa mesa central muito bonito. E como eu falei, os tons mais amadeirados e de branco combinam e entregam para você nesse apartamento puro glamour, sofisticação, uma harmonia incomparável da questão da decoração e da mobília. Queria mostrar para vocês, antes de ir aqui para a parte do living, a cozinha, porque, como eu falei, é uma tradicional varanda gourmet integrada, né? A varanda cozinha. E aqui você já tem um contraste um pouco diferente. Você já tem tons mais escuros, e olha essa torre quente aqui, que lindíssima, com tons vermelhos. Então, para você que está ali na sua varanda gourmet e também quer ter um apoio da sua cozinha, tudo interligado, você tem aqui um fogão com cinco bocas, olha que coifa super tecnológica, altíssimo padrão, super atual. Uma geladeira aqui, um espaço para geladeira enorme. E para cá a gente tem a lavanderia, que a gente não vai mostrar, mas saiba, a lavanderia é enorme. Tem um super espaço, então, você tem dispensa, você tem espaço, né, da área de serviço. Isso não vai faltar para você nesse apartamento de 225 metros. Aqui você tem uma saída de serviço, essa saída só comunica com uma pessoa. E a saída social é hall privativo, um hall excelente, que você não divide com ninguém, o hall é só seu. Aqui a gente chegou no living, parte super importante do apartamento, que você tem a conexão com a varanda gourmet, e você também tem esses três ambientes muito bem divididos, e que te entregam muito conforto. Começando aqui por essa parte da mesa de jantar, nessa sala de jantar, e espetacular. Uma mesa super grande, aqui você acomoda facilmente 12 pessoas nessa mesa, um belíssimo lustre. Olha só toda a imponência que essa mesa entrega aqui no apartamento. Agora, vindo da sala de jantar, essa é a entrada, né, a porta do hall social, você sai direto aqui para a sua sala de jantar, e aqui à esquerda você tem uma bela sala de TV, também tem um lavabo, um lavabo com tons escuros e tons claros na pia, você tem esse contraste, eu adoro. Esse daqui está no hall dos mais bonitos que a gente já trouxe. Aqui nessa parte da sala de TV, repara como é aconchegante. Você tem esse sofá que ele forma um U, né, e você fica basicamente super confortável assistir, ver sua série, sua novela, seu time do coração. Aqui você tem um super espaço de sala de TV. Além disso, essa sala de lareira, muito, muito aconchegante. Você tem um aparador, poltronas, mesa de centro. Queria que vocês realmente reparassem nos detalhes, e o quão confortável ela é, pelo vídeo já dava a perceber, com certeza que pessoalmente, podem confiar em mim, é ainda mais confortável, ela ainda é mais, vamos dizer assim, agradável, né, é um ambiente super agradável. Todos os ambientes aqui, muito bem espaçados, conversando entre si. Agora, se você está assistindo o vídeo até aqui, não se esquece de seguir a gente em todas as redes sociais, deixar o like, se você quiser mais informações do imóvel, já está aqui na descrição do vídeo, você tem acesso com um clique a todos os links, eu vou mostrar os dormitórios e a suíte master, que é espetacular. Chegando aqui, no hall dos dormitórios, três amplas e belas suítes, eu vou mostrar todas para vocês, começando por essas, e deixando a master para o final, porque eu sei que vocês assistem o vídeo esperando ver a suíte master. Logo aqui, a gente tem essa primeira suíte, e ela está muito bonita. Queria ressaltar alguns detalhes dela, primeiro esse corte no planejado, na madeira, para fazer essa cama aqui, ali aquela parte de espelhos, nichos, está muito bonito, um dormitório um pouco mais moderno, bem clean também, tons brancos por todo ele, e um banheiro muito bom, super ampla bancada, tem um box muito bom também, espelho até o teto, excelente dormitório, excelente suíte. Vamos agora para essa outra suíte, que também está configurada de uma maneira excelente, essa daqui é um pouquinho mais ampla, olha só o tamanho que a gente tem aqui, nesse dormitório, então ele está configurado com os planejados, de uma maneira que você tem uma cama embaixo, você tem uma outra em cima, que você pode receber visitas aqui, às vezes o seu amigo, você tem filho ou filha, quer receber o amigo aqui na sua casa, eles querem ter um espaço para acomodar legal, esse quarto já tem, você tem aqui uma bancada também muito boa para home office, como no outro dormitório, e você tem aqui além disso, mais uma outra bancada, e um banheiro também, muito bom, muito amplo, olha o tamanho do box, espaço na bancada, suíte excelente. Agora voltando aqui, para o hall dos dormitórios, a gente tem aqui à minha esquerda, a suíte master, e vem comigo que vocês precisam ver, as suítes aqui do Central Park, são sempre excelentes, essa daqui está em uma configuração especial. Antes de entrar na parte aqui do dormitório, a gente tem esse closet, que está super amplo, muito espaçoso, olha o espaço que a gente tem aqui de closet, de armário, você que gosta, de ter um espaço para acomodar suas roupas e tudo mais, seus perfumes, esse espaço aqui do closet, está excelente. Entrando um pouco mais no dormitório, a gente tem toda essa parede aqui com armários, dois armários bem fundos, excelentes armários, para você também ter um espaço legal, e aqui esse painel lindíssimo, esse espaço para a sua televisão, para a sua área de multimídia, olha esses nichos na parede, com iluminação para você colocar suas decorações, tem mais um aqui embaixo, para colocar tanto seu videogame, seu aparelhinho de TV, está sensacional. Além disso, como eu falei, vista andar alto, e o espaço que você tem no dormitório. Repara, a gente tem uma cama enorme, a gente tem dois móveis de canto, e olha todo esse espaço que ainda a gente tem, aqui no dormitório, sem dúvida nenhuma, muito, muito legal, para você que gosta de estar bem acomodado, num espaço aconchegante, com muito espaço para você e sua família. Vem comigo ver esse banheiro, que o banheiro da Sweet Master, é de extremo bom gosto. Olha só que banheiro lindo. Primeiro, essa bancada senhor e senhora, você tem aqui duas luminárias, você tem um belíssimo box duplo, com essa hidromassagem, muito, muito especial. Olha só que bacana que ficou toda essa configuração. Super legal e moderna. Pessoal, o vídeo de hoje foi esse, esse belíssimo apartamento aqui no Central Park. Se você tem interesse, todos os links na descrição, o nosso contato, o nosso site, nossas redes sociais, para você seguir, Instagram, TikTok, Facebook, também se inscrever aqui no YouTube. Muito obrigado para quem assistiu. Conte com a gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto